Oi gente, receita super rápida e fácil pra você fazer aí na sua casa, pra comemorar comigo os 15 mil inscritos aqui do canal e esse microfone aqui né gente, bora? Bora fazer comigo um super bolo de maçã com canela e ó, esse aqui é super fácil, sério, rapidinho você faz aí na sua casa e fora aqui ó, o cheiro aqui, tá uma delícia, bora? Então pra não perder tempo eu já vou te falar que tudo é feito aqui ó, no bol não precisa de batedeira, liquidificador, nada, você vai fazer tudo aí na mão, então num bol você vai colocar todos os ingredientes e deixar a farinha e o fermento por último, beleza? Dá aquela misturada, se você quiser você pode acrescentar aqui uma pitadinha de sal e também uma colher de sopa de essência de baunilha que vai ficar ótimo também Por fim você acrescenta a farinha e o fermento, dá aquela super misturada E aí sim, você coloca as maçãs cortadas sem a casca, quem quiser colocar com a casca não tem problema, não vai mudar o sabor, só vai sentir a casca quando você for comer não tem problema nenhum, aqui eu preferi tirar a casca Dá aquela misturada pra incorporar toda essa maçã na massa que a gente acabou de fazer Não esquece de deixar o seu joinha, o seu like aqui embaixo que me ajuda demais E aí sim, você vai levar pra uma forma que tem que tá untada e enfarinhada e vai levar pra assar em forno que já tem que tá pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos 50 minutos, aqui em casa ficou 50 minutos certinho a 200 graus E aí você polvilha o açúcar e a canela por cima dessa massa antes de você colocar pra assar, porque depois vai ficar bem crocantezinho, quando você for comer você vai ver que vai tá aquele açúcar e canela bem crocante Se você quiser um bolo mais altinho, você vai colocar numa forma menor Agora se você quiser um bolo mais fininho, aí pode colocar numa forma maior Eu deixei aqui na descrição o tamanho da forma que eu usei Depois que assou, deixa esfriar um pouquinho E aí eu quis polvilhar um pouquinho de açúcar branco por cima Mas aí gente, é opcional, você pode polvilhar açúcar gelado ou açúcar de confeiteiro Fica a seu critério Agora é só fazer um cafezinho ou um chá ou um suco de laranja que eu acho que super combina com esse bolo E chama o povo para tomar um lanchinho, bora? E se você gosta desse tipo de receita super fácil que eu sempre trago aqui Já se inscreve aqui no canal, clica no sininho do lado pra você não perder nenhuma receita Toda semana tem receita nova e super fácil aqui no canal E ó gente, aproveita e compartilha essa receita com no mínimo 5 pessoas que você sabe Que ama fazer receitas fáceis em casa Muito obrigada por estar aqui Feliz 15 mil inscritos aqui no YouTube Beijo, tchau!